Ah, que o Bahia tá milionário! O Bahia vai pegar o Vitória e vai dar uma surra no primeiro bavi do ano. Haha, tá bom. O Vitória bate no Bahia por 3x2 e a torcida deu o recado, temidos ao ponto deles se recusarem a dizer o nosso nome. Com 5 minutos do primeiro tempo, o Vitória já começou abrindo o placar. 10 minutos depois, aos 15 minutos do primeiro tempo, o Bahia conseguiu empatar com um contra-ataque mortal. 41 minutos do primeiro tempo ainda. Já tinha saído 3 gols na partida porque o Bahia virou exatamente isso. Tava tudo indo muito bem pra torcida do Bahia, até que o Rezende tomou seu segundo cartão e foi expulso nessa entrada aqui. Ou seja, o Vitória ficou com um jogador a mais e conseguiu aproveitar muito bem isso. No segundo tempo, aos 30 minutos, o Osvaldo do Vitória faz o gol que dá um empate e leva o público à loucura. E aos 38 minutos do segundo tempo, acabando o jogo, o Alejandro faz o gol da Vitória, levando o Barradão à loucura. Eu te falo nesse vídeo, coitado da torcida do Bahia, porque a torcida do Vitória pegou pesado na zoação. É o Manchester City da Xopi?